A partir desta semana, fumantes de todo o país terão de desembolsar pelo menos 30% a mais para sustentar o vício, principalmente após a redução dos impostos sobre produtos industrializados, o IPI, para automóveis e caminhões, e a suspensão da cobrança do COFINS de 3% para as motocicletas e construção civil. A única exceção foi o aumento do IPI do cigarro, que deve gerar uma alta de cerca de 30% no valor final do produto. O valor da nova líquida do imposto do cigarro ainda não foi definido. O aumento do valor do cigarro pode ser uma vantagem, porque o rigor reduz a capacidade da compra pelo fumante. A medida influirá na venda do produto e diminuirá também, segundo esta comerciante, mas só enquanto o fumante se acostumar com o preço. As pessoas reclamam, aumentou, vou deixar de fumar, mas isso é só enquanto não acostumam. Passado uns 15 dias, um mês, tudo que a pessoa acostuma com o preço, aí tudo normaliza. Porque sempre isso acontece, toda vez que tem um aumento, ah, eu vou deixar de fumar, eu não vou mais fumar, o cigarro está caro, mas é só uma consequência, enquanto não acostuma... O vício então fala mais alto. Com certeza, o vício fala sempre mais alto. O aumento do IPI do cigarro vai gerar uma diminuição na venda do produto nas lojas, Uma diminuição da compra dos fumantes normais, ou seja, os fumantes adultos. Com consequências para os fumantes adolescentes e jovens, esses que são menos desprovidos de poder aquisitivo. Mas isso só afetará realmente se o valor final do cigarro afetar no bolso, tendo com base que um maço de cigarro nos Estados Unidos custa cerca de 10 dólares e 50 centavos. Na Europa, cerca de 19 dólares. E ainda no Brasil, por enquanto, um maço de cigarro custa apenas 3 reais. Mas para este fumante, mesmo com o cigarro mais caro, vai ser difícil deixar o vício. Tem que continuar, né? Porque ninguém pode deixar mesmo. Duas carteiras que eu fumo por dia, três, não tem problema não. Enquanto o salário dá para a gente fumar, a gente vai fumando. Nesse caso, o vício fala mais alto. Com certeza.